Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 25ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de cinco diretores, portanto, coro completo, a ata de deliberar. Temos para aprovação a ata da 24ª reunião. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 24ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário que anuncia a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, bom dia a todos. Informando a nova ordem da pauta, que foi aprovada aqui pelo diretor-geral, são dos itens 1, 3, 4, 6, 7, 16, 25 e 32. Também informo que os itens 2, 5, 29 e 31 foram retirados de pauta e que o item 14 é um pedido de destaque. Então, como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens de 11 a 32, exceto esses itens que foram destacados e retirados de pauta, que são os itens 14, 16, 25 e 32, que foram destacados, né? E o 29 e 31, que foram retirados de pauta. Tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 6 de julho de 2016. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeta a votação o bloco compreendido, então, dos itens 11 a 32, exceto os itens 14, 16, 25, 29, 31 e 32. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.